Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, o conteúdo mais bonito da prova, não é verdade? Na aula de hoje, nós estudaremos uma prova da FGV. Fiquem atentos, muitos alunos falam assim para mim, professora, é verdade que essa banca traz provas de português muito difíceis e eu sempre digo aos meus alunos que não. A diferença é que para você resolver as questões dessa banca, não basta simplesmente você ter memorizado teoria gramatical, você precisa saber aplicar essa teoria, você precisa verificar essa gramática no texto e você precisa, sobretudo, ler o texto com muita atenção e interpretá-lo com cuidado. Mas se você estiver preparado, você vê que não há nada demais. As pessoas estranham porque algumas bancas gostam de cobrar teoria gramatical nua e crua, deixam a interpretação em segundo plano, o que não é o caso da FGV. Ela gosta de profundidade em termos interpretativos. E isso não quer dizer que seja uma prova inatingível, uma prova inalcançável, nada disso. Se você estiver se dedicando, se você estiver resolvendo provas anteriores elaboradas por essa banca, com certeza você arrebentará no dia do concurso. Então fique muito tranquilo. Então vamos começar a nossa aula com a leitura do texto da prova. Fiquem atentos. Leia o texto 1 e responda as questões de 1 a 15. Observem que o texto 1 servirá de embasamento para todas as questões. Nós trabalharemos hoje uma prova com um único texto. Olhem só. O futuro das cidades é verde. Cada vez mais humanos vivem em cidades. Observem, cada vez mais humanos vivem em cidades. Somos 3,3 bilhões de pessoas em áreas urbanas, o que corresponde a 51% da população mundial contra 49% de habitantes de áreas rurais, segundo dados da RUM. Apesar da escalada das megalópolis ao longo do século XX, essa inversão ocorreu em escala global apenas em 2008. Que inversão, professora? De haver mais gente na cidade grande que no campo. No Brasil, o fenômeno consolidou-se já na década de 70. Hoje, apenas 16% dos 190 milhões de brasileiros vivem na zona rural, de acordo com o IBGE. Com tanta gente ocupando o mesmo espaço, agravam-se os problemas de saneamento, transporte e uso de recursos naturais, entre muitos outros. Como solucionar esses problemas? É a pergunta do momento. Então, no primeiro parágrafo, é apresentado para nós um panorama acerca dos habitantes das cidades grandes e das áreas rurais. Nós estamos percebendo que nos dias atuais há mais pessoas na cidade grande. E o primeiro parágrafo traz os efeitos disso. Mostra que esse monte de gente ocupando o mesmo espaço está ocasionando alguns problemas. Entre eles, problemas de saneamento, transporte e uso de recursos naturais. E a questão do momento, então, é como superar isso. Então, vamos para o segundo parágrafo. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos. Olhem só, gente. Olhem que interessante. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem respondê-la. Responder a quê, professora? A questão, né? A questão do momento é como resolver isso. Mas durante o mês de março, nós temos aí três eventos que pretendem responder a isso. A Conferência Internacional das Cidades Inovadoras recebeu especialistas e prefeitos de diversas partes do mundo entre os dias 10 e 13 em Curitiba, Paraná. Na sequência, acontece a Conferência Latino-Americana de Saneamento Latino-San, 2010, de 14 a 18 em Foz do Iguaçu. E a primeira jornada internacional sobre energias renováveis, eficiência energética e poder local em Betim entre os dias 17 e 19. Então, nós vemos que o Brasil se torna, em março, sede de três eventos que podem ajudar a resolver a questão mencionada, a questão de como melhorar o cenário atual. Um dos especialistas escalados para a SIS 2010 é o americano Mark Ways, presidente da Organização Global de Desenvolvimento Urbano. O gestor acredita que o principal desafio à nossa frente é gerar crescimento econômico sustentável e qualidade de vida para todos, em todos os lugares. Com uma combinação de inovação tecnológica e uma elevada eficiência, as cidades poderão gerar uma expansão substancial de negócios e empregos, o que vai culminar em comunidades mais saudáveis e em harmonia com os ciclos da natureza. Diz, o fato de eventos como esses acontecerem por aqui não é mera coincidência. O país vem se tornando protagonista, olha que interessante, no combate às mudanças climáticas, principalmente depois da Conferência do Clima da ONU, realizada em dezembro em Copenhague, na Dinamarca. Então, nós vemos aqui neste parágrafo o que aborda, o que menciona o especialista americano Mark Weiss. Ele fala qual é o principal desafio nesse contexto e ele fala como é possível melhorar a situação. Então, vamos seguindo. Na ocasião, o governo brasileiro apresentou metas ambiciosas de redução de emissões de gases do efeito estufa, um dos grandes problemas gerados pela concentração de automóveis em centros urbanos. O Brasil está se tornando um líder mundial no trabalho de estabelecer um novo e alto padrão de desenvolvimento urbano e industrial sustentável. Acredita Weiss? O desenvolvimento sustentável é política de governo em algumas cidades e não apenas um conjunto de medidas dirigidas a questões pontuais. Diz Laura Valente de Macedo, diretora regional para a América Latina e Caribe do ICLEI, governos locais pela sustentabilidade. Ela cita Freiburg, Bonn, Malmo e Vachio como exemplos. Entre suas muitas iniciativas, todas têm em comum a ênfase no uso de energias renovadas, como a solar, o biogás e a eólica, afirma. Há quem esteja ousando ainda mais nesse desafio. O escritório Gali International está construindo, em parceria com a gigante de tecnologia Cisco, a cidade mais sustentável do mundo. Nova Songdon, na Coreia do Sul, deve ficar pronta em 2015 e contará com tecnologias que reduzem o consumo de energia e utilizam materiais naturais e reciclados. Olhem que interessante, este parágrafo menciona o que já está sendo feito e coloca o Brasil como protagonista de algo muito positivo. O que, professora? O que é que o Brasil está coordenando aí, está liderando? Observem, o Brasil está atuando como líder mundial, olhem só, no trabalho de estabelecer um novo e alto padrão de desenvolvimento urbano e industrial sustentável. Então, nós temos aqui algumas medidas que estão sendo tomadas. Existem planos para construir mais 20 centros urbanos parecidos na China e na Índia nos próximos anos. Uma excelente oportunidade para o Brasil ter cidades que se aproximem desse sonho são os eventos esportivos que o país vai sediar nos próximos anos. Olhem que interessante, uma oportunidade para que o Brasil se aproxime, né, desse sonho são os eventos esportivos que o país vai sediar nos próximos anos. Olhem só. Para receber a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, os organizadores tiveram de se submeter a uma série de medidas ambientais. Coleta seletiva do lixo, uso racional de água, economia de energia e transportes que usem combustível de forma racional são algumas delas. Mesmo que não houvesse essa obrigatoriedade, até lá já viveremos um outro tempo. O protocolo de Kyoto vence em 2012, ou seja, o mundo terá uma nova política de emissões de gases da estufa. No mesmo ano, olhem só, acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Reedição da Rio 92. A bola está conosco. Olhem que bacana, mencionam o que está acontecendo na Coreia, na China, perdão, e na Índia, e colocam que um fator que contribui para que o Brasil enganje nisso aí são os eventos esportivos que acontecerão, né, na atualidade já aconteceram, mas na época do texto que aconteceriam, porque com o estabelecimento desses eventos, o Brasil teve de se comprometer a tomar algumas medidas ambientais. E isso é colocado como algo que favorece a postura do Brasil diante do meio ambiente. Olhem que interessante. E menciona também uma conferência no Brasil que ocorreria, né, no mesmo ano, e se vocês repararem, é um texto do ano de 2010. Por isso, esses eventos esportivos são colocados como algo futuro, ok? Então, vamos verificar como esse texto foi cobrado pela banca, já que a banca FGP não tem como característica pegar o texto e reduzi-lo à sua gramática. Ela, de fato, analisa os sentidos que são construídos pelo leitor. Vamos lá. Questão número 1. Com base na produção de sentidos do texto, observe sua última frase. A bola está conosco. Vamos entender se a bola está conosco. No último parágrafo, é mencionada a questão dos eventos esportivos como aspecto favorável para a postura do Brasil. E aí, ainda abordam a conferência das Nações Unidas. E é concluído o texto com a bola está conosco. Ao dizer a bola está conosco, vamos lá, o que nós entendemos. Somos privilegiados por abrigar tanto a Copa do Mundo em 2014, quanto os Jogos Olímpicos em 2016, ao informar que a bola está conosco, ao colocar essa expressão. Quer dizer que está sendo enfatizado aí o nosso privilégio por recebermos dois eventos esportivos? Não, né? Se vocês observarem, a bola está conosco, vai muito além de um privilégio. Passa até por uma responsabilidade, não é verdade? Vamos lá. É chegada a hora do Brasil assumir a liderança da discussão das questões ambientais mundiais. Mas, reparem, ao dizer que a bola está conosco, é porque chegou a hora do Brasil tomar a liderança, olhem só, que interessante, e assumir em relação aos problemas ambientais mundiais. Vamos voltar ao parágrafo? Olhem só. Fala aqui da China e da Índia, fala que para receber a Copa do Mundo, os organizadores tiveram que fazer isso e isso, e que no mesmo ano acontece a conferência. A bola está conosco. O Brasil assume a liderança. É chegada a hora de assumir a liderança da discussão das questões ambientais mundiais. Pô, gente, é muito abrangente essa alternativa. Para isso estar correto só se estivesse explícito no texto. Até é colocada a questão do Brasil como protagonista, mas em relação aos gases, do efeito estufa. Problemas ambientais, sem especificidade, abrangem todos, né? Esse termo abrange todos os problemas, desmatamento, poluição, abrange tudo. E mundialmente falando, imagine, é muita coisa. Então nós não vemos aí nesse último parágrafo a ideia de que o Brasil liderará a discussão, ele assumirá a liderança da discussão das questões ambientais mundiais. Nós não vemos isso. É uma questão que extrapola o sentido do texto. Letra C. Ao dizer a bola está conosco, o Brasil deve colocar em prática ações que garantam o futuro verde das cidades? Com certeza. Como eu disse a vocês no início da correção, ao dizer a bola está conosco, nós podemos construir o sentido que a responsabilidade é nossa. Quando fala a bola está com você, ou seja, é sua responsabilidade. Então, ao dizer a bola está conosco, o Brasil deve colocar em prática ações que garantam o futuro verde da cidade? Sim, ele tem essa responsabilidade. Nós percebemos pelo parágrafo e pelo texto que o Brasil tem de ter essa responsabilidade e a bola está conosco, ou seja, é o nosso momento de ter essa atitude. Vamos lá. Caberá ao país decidir se espera a reedição da Rio 92 para atender às exigências do Comitê Olímpico Internacional? O texto não nos dá margem, não nos dá essa margem de pensar em adiamento, ou se espera ou não. Nós não temos esse tipo de informação, nem é possível essa inferência. As medidas ambientais somente são efetivadas no Brasil quando o assunto envolve eventos esportivos. Gente, cuidado com isso somente. De fato, os eventos esportivos favorecem a questão ambiental, mas restringir a somente é demais. Só se estivesse explícito lá no texto. Restritiva demais a alternativa é se somente quebrou a alternativa. Então, em qual alternativa está a resposta a ser marcada? Alternativa? P de coisa linda como é o nosso português. O Brasil deve colocar em prática ações que garantam o futuro verde da cidade, ou seja, ações que privilegiem o meio ambiente. Vocês estão vendo que bonito? Se vocês tiverem a calma de retornar ao texto quando necessário para confirmar ou refutar, vocês não terão problema. Questão número 2. O texto só não faz uso de referência a órgãos de credibilidade. Claro que ele faz referência. Nós vimos a ONU, nós vimos várias siglas aí abordando esses órgãos de credibilidade. Como assim de credibilidade? Órgãos especializados no assunto, então não credibilidade. Trajetória histórica? Há uma trajetória histórica? Vamos verificar? Com certeza, né? Aqui nós vemos o que aconteceu ao longo do problema. Quando que isso foi mudado? A partir do momento que se trata um percurso, se traz um percurso histórico, nós temos trajetória histórica. Então vamos lá. Dados estatísticos? Com certeza. Onde eu tenho dados estatísticos? No início é muito claro, ó. 51%, 16%, isso são dados estatísticos. Nós temos no texto oposição de ideias. O que seria uma oposição de ideias? Mostrar os dois lados de uma questão, mostrar algo contra, algo a favor, uma ideia contra a outra. Nós temos essa oposição? Não. Se vocês observarem, as ideias estão convergindo. Estão colocando as questões ambientais e o esporte como algo favorável. Nós não temos uma contraposição. Ou letra E. Citações diretas e indiretas. Com certeza. O que é uma citação direta? A citação direta, meus queridos, é aquela que vem entre aspas. O autor do texto, ele cede a voz para a pessoa que produziu aquela fala. Ele lança a mão das palavras que a pessoa utilizou. Já na indireta, ele reproduz o que o outro disse, com suas próprias palavras e não com a da outra pessoa. Então, nós temos tanto citação direta, que são aquelas que aparecem entre aspas. Se vocês repararem aqui no texto, isso é muito nítido. Não é verdade? E nós temos também as citações indiretas. Quando nós falamos que alguém fala sobre alguma coisa, mas reproduzimos com as nossas próprias palavras. Então, qual a alternativa a ser marcada como incorreta, professora? Só pode ser o quê? D de doce. Como é o nosso português. Docinho, docinho, não é verdade? Vamos para a próxima questão. Vejam que linda. Questão número 3. Quanto à sua tipologia, o texto deve ser classificado como? Meus queridos, muita gente me pergunta, professora, é verdade que existe mistura de tipo textual? Com certeza existe mistura. Mistura existe sim. Só, meus queridos, quando uma prova cobra a tipologia, você deve pensar na tipologia determinante. A tipologia primordial, a tipologia que mais aparece ao longo da estrutura. Como que eu vou observar qual é a tipologia determinante ali? Você observa a finalidade do texto, onde ele foi publicado, a estrutura, e isso fará com que você perceba qual é o tipo predominante. Vamos lá. É um texto narrativo? O que é um texto narrativo, professora? Narrativo é o texto que conta uma história. A marca do texto narrativo é a passagem do tempo. Você percebe uma sequência de ações, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Normalmente, há personagens, né? Assim, a presença de um narrador. Então, nós temos uma narração, quando nós temos uma história girando em torno de um acontecimento. Isso é uma narração. Exemplo de uma narração, uma fábula, um apólogo, uma anedota, que é a piada, tudo isso é texto narrativo. É o texto que conta uma história. Pense em uma situação que aconteceu e você quer contar. Por exemplo, você caiu da escada e você vai contar isso para alguém. Isso é um texto narrativo. É um texto descritivo? Descritivo é o texto que tem como característica o apontamento de qualidades, de características mesmo. É o texto que tem como aspecto determinante o apontamento de características. Por exemplo, descreva a professora Anne. Ah, a professora Anne é uma professora baixinha, verdade, né? Um metro e cinquenta e quatro. Nem parece, né? Aí na tela. Ah, a professora Anne é uma professora inteligente. Amém, né? E isso é um texto descritivo. É o texto que aponta características de algo ou de alguém. Professora, e o texto injuntivo? O texto injuntivo, não é a resposta correta ainda não. Só marquei porque nós estamos falando. O texto injuntivo é o texto que traz instruções, ordens. Exemplo manual de instruções. O texto que tem como objetivo orientar, ordenar, ele pertence à tipologia injuntiva. Ok? Oratório. Meus queridos, os manuais não trazem como com esse nome, não. Segundo os manuais, quando eu falo manuais, aqueles autores renomados que falam da teoria textual, por exemplo, batim, marcus, que são teóricos textuais, eles apontam como tipos, os textos, eles apontam como tipo as estruturas narrativas, descritivas, injuntivas, argumentativas e dissertativas. Argumentativas são as estruturas que defendem um ponto de vista com base em argumentos, em provas. Ô professora, e o texto dissertativo? Texto dissertativo é o texto que informa. Se vocês repararem, a referência bibliográfica traz que é um texto da revista Istoé. Normalmente a pessoa que vai ler Istoé quer alguma informação. E nós percebemos ao longo do texto uma preocupação muito grande com a veracidade das informações. Uma preocupação muito grande com a clareza. Então o objetivo é informar. Se é informar, o texto aí é o quê? Dissertativo. Letra E de esplêndido, como é o nosso maravilhoso português. Não é verdade? Questão número 4. Observem a questão número 4. Hoje, apenas 16% dos 192 milhões de brasileiros vivem na zona rural, de acordo com o IBGE. Com base no conhecimento das regras de concordância, assinale a alternativa em que se manteve a correção gramatical ao se alterar a estrutura acima. Darei logo uma dica. Quando você estiver diante do milhão, você concorda com o numeral do milhão. Assim fica fácil, né? Qual é o numeral que ocupa o milhão? 0,99. Aí não foi milhão, né? Mas se você observar, não tem o número inteiro. 1,6 milhão. 1 vive, né? 1 quarto. Você concorda com o numeral. É 1. Vive, né? Como é que 1 quarto vive? 1 é singular. Hoje, apenas 1,6% vive. Ô professora, não seria vivem? Não, não passaram... Não se chegou, né? Ainda não foi possível alcançar os 2 milhões, porque nós vamos colocar no plural. Então, 1% vive. Hoje, apenas 2 terços. Olha o numeral aqui, 2. Vivem. Então, qual é a resposta correta? Só pode ser qual? Alternativa D, de doce, como é o nosso português. A dica que eu dou é, quando você estiver diante de expressões como milhão, expressões fracionárias, como 1 quarto, expressões decimais, expressões multiplicativas. Qual que é a expressão numérica? Você observa o numeral. O numeral inteiro, obviamente. Você observa o numeral inteiro. Então, se você estiver diante de um numeral fracionário, se você estiver diante de um numeral percentual, você observa esse numeral inteiro. É claro que a gramática autoriza que se você tiver, por exemplo, 1% das pessoas, você pode concordar com o numeral ou com o termo que vem depois no plural. Isso é uma possibilidade. Mas a regra geral é a concordância com o numeral inteiro. Ok? Então, aqui, qual é a resposta correta? D, de doce. Quando o povo bate o olho nessa questão, o povo se confunde muito com a questão, né? Se confunde muito com a regra do milhão, com a regra do numeral. Basta você pensar no numeral inteiro que não tem erro. Ok? Questão número 5. Assinale a palavra que seja formada pelo mesmo processo de megalópolis. Vamos entender o que quer dizer megalópolis. Se você já estudou um pouquinho de processo de formação de palavras, você deve ter encontrado que poli é um radical, uma base de significado que significa cidade. Você já deve ter estudado isso. Se não estudou, está sabendo agora. Porque a aula é para isso também, né? Para aprender. Se você sabe que poli é uma cidade, significa cidade, aí nós temos um radical, você vai analisar a razão de ter colocado esse megalo, né? Para se formar a palavra megalópole. Segundo a nossa gramática, megalo é um prefixo que nós acrescentamos quando nós queremos dizer que algo é grande. A mesma coisa de mega, quando você fala assim, ele é mega inteligente, ele é muito inteligente. Ele é mega alto, ele é muito alto. Você acaba intensificando, não é verdade? Não é verdade? Então, quando você coloca mega, megalo, você está acrescentando um prefixo, ou seja, você pega um elemento com significado, acrescenta um radical a uma base significadora e forma uma nova palavra. A gramática fala que esse acréscimo de prefixo faz com que a palavra se derive prefixalmente. Então, o que é derivação prefixal? Quando você acrescenta algo antes do radical. Exemplo, você tem a palavra feliz. Aí você coloca um ím antes dela, você forma infeliz. Você tem a palavra normal. Você acrescenta, olha só, normal. Você acrescenta o a aqui. Você forma o quê? A normal. Você acrescentou um prefixo ao radical. Em que alternativa nós temos uma palavra em que a formação se deu por meio de uma acréscimo, de um elemento antes de um radical, antes de uma base significadora? Olha aí, internacional, sustentabilidade, saneamento, obrigatoriedade ou olímpicos? Essa questão traz até nítida a resposta se você entender que megalo é um prefixo. Se você entende que megalo é um prefixo, você não tem dificuldade em resolver. Por quê? Quando você olha para internacional, você sabe que existe nacional. E aqui houve um acréscimo de inter. Então, aqui nós temos uma derivação prefixal, porque eu acrescentei algo antes do radical. Diferente mesmo dos outros, né? A sustentabilidade. Se nós repararmos, foi acrescentado algo depois. Saneamento, obrigatoriedade. Você pensa em obrigatório é acrescentar alguma coisa, né? Não tem mais. Então, na letra A de ANE, A de aprovados, que é o que vocês serão se Deus quiser, nós temos um acréscimo de prefixo ao radical. Vocês estão vendo que bonito? Tem nada difícil aqui não. Desde que você tenha lido e estudado o conteúdo, você consegue pensar nisso aí. Questão número 6. Observem. O desenvolvimento sustentável é política de governo em alguma cidade. E não apenas um conjunto de medidas dirigidas a questões pontuais. Diz Laura Valente de Macedo, diretora regional para América Latina e Caríbido e CLEI, governos locais pela sustentabilidade. No trecho acima, há quantas ocorrências de aposto? Professora, pelo amor de Deus, o que é um aposto? Vou dar uma dica. Aposto é quando você fala a mesma coisa com outras palavras. Isso é um aposto. Exemplo. ANE, professora de português, está dando aula. Professora de português e ANE são exatamente o mesmo C. Então, professora de português é aposto de ANE. Estão entendendo? É quando eu falo a mesma coisa com palavras diferentes. Outro exemplo. A professora ANE chegou. ANE e professora são o mesmo C. Então, eu estou especificando quem é a professora, mas nós somos o mesmo C. Quando você fala do mesmo C com palavras diferentes, você tem um aposto que é um termo de natureza substantiva. Aí no texto ocorre isso, no trecho, com certeza. Olha só. O desenvolvimento sustentável é política de governo em algumas cidades. Ô, professora, política de governo em algumas cidades é aposto de desenvolvimento sustentável? Não, porque aqui nós temos um verbo de ligação. E o verbo de ligação liga um predicativo ao sujeito. Não tem como. O aposto não vem ligado para o verbo. E não apenas um conjunto de medidas dirigidas a questões pontuais. Diz Laura Valente. Ô, professora, pontuais é aposto de questões? Também não, porque aposto é termo de natureza substantiva e não adjetiva. Então, vamos lá. Diz Laura Valente Macedo. Diretora regional para América Latina e Caribe do ICLEI. Quem é essa diretora regional? Laura Valente de Macedo. Então, nós já achamos um aposto aqui. Do ICLEI. Governos locais pela sustentabilidade. O que são governos locais pela sustentabilidade? ICLEI. Então, se eu estou falando do mesmo ser com palavras diferentes, eu tenho aposto. Então, quantos apostos eu tenho aí dentro, pessoal? Olhem aí. Quantas vezes eu falei de uma mesma coisa com outras palavras? Quantas vezes isso aconteceu? Duas vezes. Então, qual é a letra a ser marcada? É de especial, como é o nosso português. Lindo demais. Na verdade, português é maravilhoso. Questão número 7. Olhem que bonita a questão número 7. Para receber a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, os organizadores tiveram de se submeter a uma série de medidas ambientais. Olhem só. Assinale a alternativa em que o SI desempenha o mesmo papel que o grifado no período acima. Então, nós precisamos entender o papel desse SI ali, não é verdade? Se nós temos de olhar a mesma função, a mesma finalidade, a mesma forma de emprego, nós precisamos entender como ele foi empregado e por quê. Reparem, meus queridos. Reparem. Observem. Observem. Nós temos aqui, os organizadores tiveram de se submeter a uma série de medidas ambientais. Eles estiveram de submeter o quê a uma série de medidas ambientais? A si mesmos. Quando isso acontece? Quando o SI retoma o próprio sujeito, nós dizemos que aí nós temos um pronome reflexivo. O que é que é um pronome reflexivo? Quando ele retoma, quando ele retoma, quando ele retoma o próprio sujeito. Se vocês observarem, ó, quem submeteu aqui? Submeteu algo, né? No caso, alguém. Submeteu alguém a quê? A uma série de medidas. Ao. Reparem. É transitivo, direto e indireto. Esse alguém aqui quer dizer os organizadores, né? Tiveram de se submeter a si mesmos. Objeto direto a uma série de medidas ambientais. Objeto e indireto. Submeteu isso a aquilo. É. Em que alternativa isso está acontecendo? Muito cuidado para vocês não confundirem. Cuidado. Para vocês não confundirem o pronome reflexivo com a parte integrante do verbo. O que é parte integrante do verbo? O SI, ele será parte integrante do verbo? Quando ele compuser aqueles verbos que só podem ser utilizados com pronomes. Por exemplo, suicidar-se. O verbo suicidar só deve ser utilizado com pronome. Tanto que se for a primeira pessoa, fale eu me suicido. A segunda, tu te suicida. Se você analisar a conjugação em todas as pessoas do discurso, em todas aparece um pronome oblíquo. A gramática fala que existem pronomes, verbos pronominais, quando nós temos ações que só podem ser praticadas pelo sujeito. Só podem ser. Exemplo, a conversão. Ele se converte. Não tem como ninguém se converter por ele. Quando nós temos ações que o sujeito pratica sem voluntariedade, de maneira involuntária. Quando a pessoa se perde na rua, alguém voluntário. Ele se perdeu, eu me perdi. Quando nós temos certas ações que o sujeito pratica em relação a si mesmo. Por exemplo, ele se aproximou de alguém. É uma ação que só o sujeito pratica ali. A ação de se assentar. Então, nós temos pronome que atua como reflexivo, mas nós também temos pronome que atua como parte integrante. É aquele verbo que só pode ser usado para o emprego de pronome oblíquo. Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui por baixo. Ela se queixou com o chefe. Queixar-se é uma ação considerada que só o sujeito deve praticar. Para ser sincera. Ela que deve se queixar. É igual se arrepender. A gramática fala que a ação de queixar-se deve ser uma ação praticada pelo sujeito. E por quê? Porque se você colocar na primeira pessoa, você não fala eu queixei disso. Você fala eu me queixei. Nós nos queixamos. O verbo aí é queixar-se. Em todas as pessoas do discurso aparece o pronome oblíquo. Então, é um verbo pronominal. O se aí não é simplesmente um pronome reflexivo. É uma parte integrante. Precisa-se da ajuda do povo para conter o desmatamento. Se você observar, quem precisa? Não sei. Nós temos aí um sujeito indeterminado. Então, não tem como esse se aí ser reflexivo. Por quê? Como que vai retomar um sujeito que a gente nem está percebendo? E nós temos um detalhe que garante que não é reflexivo. Quando o sujeito é indeterminado pelo se, O se se chama, na sintaxe, um índice de indeterminação do sujeito. Ó, índice de indeterminação do sujeito. Ele acontece diante de verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo, desde que o sujeito não esteja explícito nem possa ser recuperado. Então, fiquem atentos. Quando você tem um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação, um verbo intransitivo e o sujeito é indeterminado, esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Ele não é considerado pronome reflexivo. O pai e o filho confrontaram-se até que romperam as relações. Até que romperam relações. Quem se confrontou? O pai e o filho, o sujeito. Ó, professor, esse se aqui está retomando pai e filho. Com certeza, né? Eles se confrontaram, eles não confrontaram outras pessoas. Porém, nós temos um detalhe aí bem bacana. Quando eu falo que o pai e o filho se confrontaram, o pai confrontou o filho e o filho confrontou o pai. O pronome aí, ele tem ideia de reciprocidade. Que é a mesma coisa que acontece quando eu falo que eles se abraçaram. A ideia de reciprocidade. Um abraça o outro. E nós não temos lá no primeiro caso, de se submeter, a ideia de reciprocidade. Eles se submetem a uma série de medidas e não uns aos outros. Então, quando nós temos essa ideia de reciprocidade, o pronome tem, ele é recíproco. Ok? Há gramáticos que falam reflexivo e recíproco e há provas que só cobram recíproco. Mas ele tem ideia de reciprocidade, então ele está além da reflexão. Ele se cortou fazendo a barba. Quem cortou fazendo a barba? Ele. Quem corta, corta algo a alguém. Verbo transitivo direto. Ele cortou quem? A si mesmo. O se aqui retoma o sujeito. Professora, o verbo cortar, ele é sempre pronominal? Não, eu posso cortar a maçã, eu posso cortar o tecido, eu posso cortar o papel. Então, nós temos aqui um pronome reflexivo atuando como objeto direto. Observem bem isso aí para vocês não confundirem. Eles se sentaram à beira do lago. Eles se sentaram. Olhem só. Eles se sentaram. Eu estou querendo dizer que eles pegaram eles mesmos e se sentaram? Se você observar, coloque na primeira pessoa, eu sentei, eu me sentei. Se você sentasse, a gente consegue inserir o pronome em todas. Então, em que alternativa o se foi utilizado para indicar que aquela ação está retomando o sujeito de maneira simplesmente reflexiva? Na alternativa, B de bola, B de bravo, B de bonito demais, como é o nosso português. Reparem aí, nós temos um objeto direto, um objeto direto e esse objeto direto, ele é reflexivo. Exatamente como no exemplo da questão. Então, letra B de bravo. Reparem que questão maravilhosa. Ok? Bonito demais. Questão número 8. O protocolo de Kyoto vence em 2012. Lá no último parágrafo fala isso, olha aí só. O protocolo de Kyoto vence em 2012, ou seja, o mundo terá uma nova política de emissões de gases. Ao dizer que ele vence, o texto permite substituí-lo por triunfa. Olha aí o enunciado. O verbo destacado poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por triunfa. Venha ser ali é no sentido de triunfar? Lógico que não. Já compraram um alimento e olharam que o prazo estava vencido? É nesse sentido aí. É no sentido de, ó. O protocolo de Kyoto ultrapassa 2012? Ele não ultrapassa não. Ele tem um serra, né, gente, ali. Ele expira? Com certeza. Ele termina. Ele perde a validade em 2018. 2018, 2012. A professora querendo colocar, né, protelar. Vamos lá. Ele excede 2012? Se ele excedesse, ele iria além de 2012. Ele se aplicaria até outros anos. Ele alfere menos ainda. Então, qual a alternativa a ser marcada? Letra C, de coisa linda, como é a nossa maravilhosa língua portuguesa. Linda demais. Vamos lá. Questão número 9. Reparem a questão número 9. Durante o mês de março, gente, cuidado com essa questão. Observem os detalhes, porque essa questão é típica da banca. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem responder lá. Nós vimos lá no texto que pretendem responder. Responder lá a quê? Responder a quê? Nós vimos que está se referindo à questão. Então, olhem só. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem responder. Que questão? Vamos voltar ao texto? A questão é essa aqui, ó. No primeiro parágrafo, vai colocar a questão ou respondê-la aí assinalada. No final do primeiro parágrafo é... Nós temos aí, como solucionar esses problemas é a pergunta do momento. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem respondê-la. Então, nós estamos falando da questão de como solucionar esses problemas. Então, nós temos a resposta à pergunta. Vamos lá. Aí, a pergunta é... Afinal, é alternativa em que a alteração do período acima tenha mantido integridade sintática e semântica, ou seja, de sentido, em relação ao texto. Segundo a nossa gramática, o verbo responder, quando você pretende dar resposta a algo ou alguém, ele é um verbo transitivo indireto. Embora que tenham tratado como objetivo, como transitivo direto, a regra gramatical é que ele é um verbo transitivo indireto. Quando você pretende emitir uma resposta. Você responde ao e-mail, você responde à solicitação, com acento grave. Você pode ter um verbo bitransitivo se você responder algo ou alguém. Você pode ter transitivo direto se você respondeu isso, colocando qual é a sua resposta. Mas quando você pretende dar uma resposta, ele é um verbo transitivo indireto. Respondeu a algo, respondeu a pergunta, respondeu a alguém. Então, vamos lá. Regência é um conteúdo muito cobrado. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem responder-lhe. Certíssimo, por que certíssimo? O pronome lhe, quando ele completa verbo, ele só pode ser um objeto indireto. E o verbo não é transitivo indireto? Então, o pronome lhe está corretíssimo. Corretíssimo. Eu estou dizendo que transforma-se em sede de três eventos que pretendem responder a pergunta, responder a ela. Vamos ver quais são os desvios das demais? Durante o mês de março, o Brasil se transforma em sede de três eventos que pretendem respondê-lo. Respondê-lo aqui estaria falando do Brasil, não é o contexto. O contexto lá é responder a pergunta. E lô também atua como objeto direto e o verbo é transitivo indireto. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem respondê-las. Por que plural? Se é uma pergunta só. Durante o mês de março, o Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem responder-lhes. Plural não cabe, é uma pergunta só. Durante o mês de março, mesma coisa. O Brasil transforma-se em sede de três eventos que pretendem respondê-los. Uai, seria relacionado aos eventos? No texto, a resposta é dada à pergunta. A questão de como solucionar aquele problema ambiental. Então, nós temos como resposta a ser marcada qual, professora? A de Anne. A de aprovação em nome de Jesus. Vocês estão vendo, gente? Uma questão de regência tranquila. Desde que você saiba o conteúdo, conheça a regrinha e fique atento ao enunciado. Porque muita gente se perde nesse tipo de questão porque o enunciado trouxe o uso que não é gramatical. Então, fiquem atentos. Questão número dez. Assinale a palavra que não tenha sido acentuada pela mesma regra que as demais. Se não é a mesma regra, nós vamos analisar a regra por regra. Até. Até separar a sílaba? Com certeza. Até. Até a sílaba tônica é a última, nós temos uma oxítona terminada em E. Está a sílaba tônica é a última, oxítona terminada em A. É, país, país. O professor é uma oxítona terminada em I. Mas a regra gramatical diz que eu acentuo oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. E por que razão eu acentuo o país? Por uma regra específica que se chama a regra do I. 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 e A, se eu tiver a letra I ou a letra U e eles forem a sílaba tônica e estiverem sozinhos ou seguidos de S eles recebem assim então eu acentuo o país por ser uma oxítona? Não, senão eu acentuaria aqui aqui, ali e eu não acentuo eu acentuo aqui porque embora ela seja uma paroxítona melhor dizendo, eu acentuo o país, falei aqui né eu acentuo o país porque embora ela seja uma oxítona terminada em I seguido de S, ela preenche os requisitos da regra do hiato e a regra do hiato ela se sobrepõe às demais então por que eu acentuo o país? Eu tenho o hiato, o I é tônico está seguido de S e é a segunda vogal, então a regra aqui é a regra do hiato biogás biogás oxítona, a sílaba tônica é a última terminada em A, seguida de S contará 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 a sílaba que se alongue é o Rá oxítona terminada em A então em qual alternativa a palavra não foi acentuada pela mesma regra que as demais? na letra C de coisa linda porque na letra C a regra I é a de hiato e não a de oxítona ok? questão número 11 meus queridos reparem o escritório Gale International está construindo em parceria com a gigante de tecnologias Cisco a cidade mais sustentável do mundo assinale a alternativa em que se manteve pontuação igualmente a pontuação igualmente correta para o período assim então nós temos de observar a pontuação utilizada mas nós vamos entender porque nós temos os travessões vamos lá o escritório Gale International está construindo em parceria com a gigante de tecnologia Cisco a cidade mais sustentável do mundo reparem que eu consigo tirar essa informação e o texto continua o trecho continua a ter sentido ó o escritório Gale International está construindo a cidade mais sustentável do mundo nós intercalamos uma informação aí que eu posso falar que é a acessória porque eu consigo retirá-la ela foi intercalada ela foi colocada aí no meio né do período eu consigo retirá-la sem prejuízo sintático ou semântico ó está construindo a cidade mais sustentável do mundo é claro que fica mais é é a pessoa que lê a informação acessória ela fica mais bem informada mas eu não tenho eu não tenho uma alteração incoerente aí não se eu retirar eu só omito que há uma participação não é verdade? ó em parceria ele está construindo mas não há uma alteração de mudar de contrariar o sentido não só se omite uma informação que é importante porém eu consigo retirar ok? então vamos lá o escritório Gale International está construindo em parceria com a gigante tecnologia Cisco a cidade mais sustentável do mundo correto? uai professora ouve as duas pausas errada ouve as duas pausas mas nós temos de isolar da mesma forma ou eu uso dois travessões ou eu uso duas vírgulas ou eu uso parênteses eu não posso fazer essa mistura quando eu coloco informação acessória e eu quero isolá-la eu tenho de usar o cavalo de pontuação eu não posso pegar uma pontuação e colocar uma diferente para o isolamento não é sempre a pontuação igual ó mesmo aqui ó o escritório Gale International vírgula e travessão errada tem de ser o pau casal o escritório Gale International está construindo em parceria com a gigante tecnologia Cisco a cidade mais sustentável do mundo aqui teve problema? teve porque não começou a isolar o início da informação acessória não colocou só no final quando eu quero isolar eu uso o par de pontuação porque se eu uso uma só eu separo separar é diferente de isolar separar eu estou separando termos da sintaxe e não isolando o que está no meio então já ficou incorreto né porque ó está construindo em parceria aí eu já eu já separei o objeto de construindo e entre verbo e objeto não há virgo então está incorreto o escritório o escritório de Gali International em parceria com a gigante tecnologia Cisco está construindo a cidade mais sustentável do mundo correto para isolar a informação acessória nós utilizamos o parzinho de vírgula o casal o escritório International Gali International está construindo em parceria com a gente olha o que eu vou quem está construindo o escritório isso aqui é o sujeito entre sujeito e verbo não ocorre vírgula então qual letra nós devemos marcar como correta letra D de doce qual é o nosso português docinho docinho não é verdade questão número 12 observe apesar da escalada das megalópolis ao longo do século 21 essa inversão ocorreu em escala global em apenas 2008 por mais que tenha havido 21 por mais que tenha havido a escalada das megalópolis em 2000 2021 no século 20 essa inversão ocorreu apenas em 2008 nós temos aí uma relação de concessão é quando eu apresento uma informação que poderia atrapalhar a ocorrência da outra mas que no fim não atrapalha nada por que eu falo isso? porque se houve essa escalada ao longo do século 20 o comum seria a gente pensar que a inversão ocorreu antes mas a escalada não atrapalhou o fato de acontecer apenas em 2008 o que eu posso usar no lugar de apesar de vamos lá em função da escalada gente pelo amor de Deus a escalada aparece como a causa em função da escalada ao longo essa inversão aconteceu isso como se essa inversão fosse o efeito da escalada ter sido ao longo do século 20 de forma alguma nós queremos a relação de concessão não obstante a escalada das migalópolis ao longo do século 20 essa inversão ocorreu em escala global apenas em 2008 com certeza não obstante é um conectivo que nós podemos usar em ideias contraditórias em ideias concessivas pode equivaler tanto a mais quanto a apesar de com a escalada com também a ideia causal por causa da escalada ideia causal por quanto a escalada ideia causal da mesma maneira se você tivesse a mínima noção de ideia causal de circunstância causal você já eliminaria então qual a resposta correta qual foi a única diferente B de bravo B de bonito B de bom demais como é o nosso maravilhoso idioma questão número 13 o gestor acredita o gestor acredita que o principal desafio à nossa frente é gerar crescimento econômico sustentável e qualidade de vida para todos em todos os lugares o período acima ele é composto analisando sua estrutura é correto afirmar que possui primeira coisa o que é um período composto um período composto é aquele que possui mais de uma oração ou seja mais de um verbo beleza então aqui eles querem saber o tipo de oração nós temos a diferença entre oração subordinada que é aquela que exerce função sintática e oração coordenada que não tem dependência sintática só tem a dependência quanto ao sentido mas as orações não exercem função de nenhum termo da oração então vamos analisar não é verdade acredita é um verbo o principal desafio a nossa frente é é um verbo gerar é um verbo vamos ver se tem mais sustentar a qualidade de vida para todos em todos os lugares se nós temos três verbos isso significa que nós temos três orações então nós podemos eliminar a letra B e a letra D não é a letra B nem a letra D vamos começar a nossa análise eu sugiro que vocês comecem sempre pela oração que não tem conectivo porque é a partir dela que nós vamos verificar se a outra é a função sintática aqui eu tenho um conectivo então eu começo por essa aqui quem acredita o gestor assim o gestor o sujeito quem acredita acredita em algo em alguém é um verbo transitivo que pede um complemento transitivo acredita em que que o principal desafio a nossa frente é gerar crescimento econômico então nós temos aqui na segunda oração a função de objeto da primeira que o principal desafio a nossa frente é gerar crescimento econômico sustentável e qualidade de vida para todos em todos os lugares está exercendo a função de objeto de complemento do verbo acreditar ok acredita nisso acredita que o principal desafio é esse então vamos lá objeto é igual complemento então nós já encontramos uma oração principal que é assim conectivo e uma oração que atua como complemento verbal não estou entrando no mérito dos nomes porque a questão só está cobrando se a coordenada subordinada o principal desafio a nossa frente é gerar o que é gerar crescimento o principal desafio a nossa frente sujeito é é verbo de ligação então gerar crescimento econômico sustentável é o predicativo do sujeito que veio por forma oracional se eu fosse colocar o nome oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo não foi cobrado isso na prova quer saber apenas se é a função sintática ou seja se é subordinada então vamos entender a primeira oração é uma oração principal a segunda exerce a função de objeto da primeira e a terceira exerce a função de predicativo da segunda então eu tenho três orações tenho sendo duas subordinadas e uma coordenada errado sendo todas subordinadas errada porque a primeira é principal três orações sendo duas subordinadas com certeza duas delas estão exercendo função sintática em relação a outra no período então qual é a resposta assim marcada letra é de escola ô professora teria outra principal teria por quê quando eu analiso gerar crescimento a anterior ela é principal em relação a gerar crescimento já que gerar crescimento é a função sintática em relação a ela mas a prova não cobrou tudo não cobrou todas não cobrou a classificação de todos perguntou apenas se tem três orações sendo duas subordinadas então está correta a alternativa é de esplêndido como é o nosso maravilhoso idioma questão número 14 a penúltima observem assinale a alternativa assinale a alternativa em que se tenha relacionado corretamente o termo grifado com a ideia a que se refere no texto vamos lá na ocasião o governo brasileiro apresentou metas ambiciosas de redução de emissões de gases do efeito estufa um dos grandes problemas gerados pela concentração de automóveis em centros urbanos a ocasião aí seria a conferência do clima da ONU se você não se recordar você pode voltar vou dar um exemplo aqui pra você na ocasião na ocasião vou ver que ocasião então já foi falar vamos ver especialista um dos especialistas é o americano o mar que ele fala que o principal desafio é esse aí ele vem falando o fato de eventos como esse não é mera coincidência o país vem se tornando protagonista no combate às mudanças climáticas principalmente depois da conferência do clima da ONU realizada em dezembro na ocasião que ocasião? na conferência então vamos verificar vamos verificar vamos verificar na ocasião conferência do clima da ONU com certeza já achamos a reporta na verdade está se referindo à conferência ô professor e agora vamos procurar o ER das demais entre suas muitas iniciativas todas têm em comum a ênfase no uso de energias renováveis como a solar o biogás e a eólica a firme está falando suas iniciativas as iniciativas da ICLEI vamos verificar gente claro que ali está a numeração da linha você poderia com facilidade com facilidade voltar não é verdade? você conseguiria voltar com muita facilidade porque é ali nós temos a numeração da linha então você vai passando até você encontrar até você encontrar qual é a parte aqui entre suas muitas iniciativas todas têm em comum a ênfase do uso de energias renováveis suas de quem? vamos voltar e ler diz Laura Valende Macedo tal 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 ela cita Freiburg Malmo e Valende como exemplos entre suas muitas iniciativas todas têm em comum a ênfase no uso de energias renováveis hoje a gente não está falando do evento não está falando da pessoa não tem como essas pessoas aí se referir ao evento na verdade e sim a pessoa que está sendo apresentada o gestor acredita que o principal desafio à nossa frente é gerar crescimento econômico e sustentável e qualidade de vida para todos gestor aí a organização claro que não até porque gestor é uma palavra masculina organização é feminina está falando de uma pessoa mesmo que não houvesse essa obrigatoriedade até lá já vivemos já viveremos um outro tempo está falando da copa do mundo e dos jogos olímpicos claro que não no último parágrafo observem o que fala no último parágrafo mesmo que não tivesse mesmo que não houvesse essa obrigatoriedade que obrigatoriedade essa série de medidas ambientais mesmo se não tivesse a obrigação dessas medidas ambientais para o estabelecimento dos eventos esportivos ainda assim elas ocorreriam e a última é coleta seletiva uso racional de água lá onde aponta as medidas economia de energia e transportes que usem combustível de forma racional são algumas delas são as tecnologias não são as medidas para minimizar o problema então em que alternativa eu tenho a informação correta na alternativa A de ANE a letra mais bonita do alfabeto A de aprovação então vamos lá questão número 5 existem planos para construir mais 20 centros urbanos parecidos na China e na Índia nos próximos anos aquelas cidades sustentáveis assinarem a alternativa em que a alteração do verbo grifado olhem só do verbo grifado no trecho acima tenha sido feito de acordo com as normas gramaticais gente de todos os casos de concordância verbal o caso mais recorrente em prova de concurso público é o caso que aborda a oração sem sujeito aquele caso em que o verbo é definido pela gramática como impessoal em alguns contextos e por isso só pode ficar no singular e um dos verbos mais cobrados é o verbo haver no sentido de existir ocorrer é extremamente cobrado gente haver no sentido de existir ocorrer acontecer tempo decorrido ele fica impessoal e ele não pode admitir sujeito ele não pode passar para o plural então vamos lá existem planos o que existem planos para construir nós já achamos aqui um sujeito o verbo existir é impessoal não mas nós vamos ver uma substituição e analisar a gramática deve existir planos correto não porque quando você tem uma locução verbal ou seja você tem mais de um verbo indicando uma ação só a locução inteira deve se comportar de acordo com o verbo significativo o verbo significativo aqui é o existir ele não é impessoal deve auxiliar o que deve existir planos para construir então devem existir planos deve haver planos eu posso colocar deve existir substituir só para ver o sentido deve ocorrer planos posso haver no sentido de existir oração sem sujeito a gramática fala que quando a oração é sem sujeito o verbo é impessoal e fica no singular singular então aqui está correto está houveram planos existiram planos errado porque haver no sentido de existir só pode singular então houve onde haver planos certo ou errado professora como que eu faço isso aqui onde haver planos para que dois verbos iguais onde haver olhem só há de existir planos existir primeira coisa vamos entender aqui o onde haver primeiro né para que dois verbos iguais acontece o povo gosta de usar o problema não é esse especificamente não eu só comentei qual é o problema haver aqui que é o verbo principal tem sentido de existir se ele tem sentido de existir oração sem sujeito então há de haver e não onde haver há de existir existir tem sujeito o que há de existir planos então aqui fica onde existir porque o há aqui não tem sentido de ocorrer e se olhem existe há existe de existir ocorre de existir não o verbo haver quando ele é auxiliar em uma locução verbal fiquem atentos que muita gente confunde isso o verbo haver quando ele é o verbo auxiliar ele não é impessoal o que eu preciso analisar se é impessoal é o verbo significativo na letra D o verbo significativo é o verbo haver no sentido de existir por isso que a locução ficou impessoal mas na letra E o verbo significativo é o verbo existir ele aceita sujeito então o verbo auxiliar ele não é suficiente para transformar a estrutura verbal em algo impessoal o que é analisado em uma locução verbal é o verbo principal o verbo que indica ação e não auxiliar o auxiliar ele é relevante no que tange a concordância eu tenho de olhar se o auxiliar vai para o singular ou para o plural mas a questão de ser impessoal ou não ela é observada no verbo principal ok? não é no auxiliar então qual letra professora a ser marcada qual é a resposta correta com certeza a letra B de bom demais como é o nosso português meus queridos eu espero que vocês tenham aprendido bastante que vocês se dediquem ao estudo da nossa maravilhosa língua portuguesa e que vocês arrebentem no dia da prova até a próxima tchau